Fala galera, suave na nave? Seguinte, o videozinho de hoje é um aplicativo muito bacana de atalhos no canto da tela Sabe, você dá um swipezinho no canto da tela e sobe os aplicativos recentes ou os seus aplicativos preferidos Configurações, você pode ligar o bluetooth, ligar a alterna, tudo o que você quiser Você configura, coloca os seus preferidos ou tiros recentes Fica da sua escolha aí o principal Dá pra você trocar de tema Ele tem alguns temas na Play Store, você baixa o que você gostar mais E aí você enjoou de um, você troca de outro Tem notificação, então quando vem a notificaçãozinha, ele marca lá que tem a notificação de tal aplicativo É bem completinho o aplicativo Espero que vocês gostem Eu gostei desse aplicativo Isso aí é muito, blá 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 Vai tudo play Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um ou outro saiu da Play Store, não sei porquê Aí digamos que você gostou de um aqui Clicou nele Clica em instalar, ele vai te levar pro Play Store Você baixa e instala, certo? Feito isso, deixa eu voltar pro aplicativo E aqui nas configurações Ele vai carregar aqui a primeira aba Aí voltou, você baixou os temas Você vem na aba local Os temas que você baixou no Play Store Então tem alguns Gostou de um, clica em aplicar e ele já vai instalar Que nem esse aqui, ó, outro tema E é bem bacana Aí vai do seu gosto Na segunda abinha Notificações Então você vai clicar em outro aplicativo E ele vai pedir autorização pra usar As notificações do seu aparelho Você vai dar notificações Vai clicar em OK E aí você pode escolher qual aplicativo vai ter acesso a notificações Sei lá, você quer a Nova Lounge Você quer o YouTube, o WhatsApp Você clica em um Vem aqui, é esse OK, pronto Pode marcar esses também se você quiser Ou diretamente no aplicativo lá O estilo de notificação Uma bolinha vermelha no canto Um pôster com a fonte assim Ou só a fonte escrita Aí de gosto Eu coloquei só a bolinha vermelha Descantinha aqui no canto Se você não quiser nenhum Aí vai do gosto mesmo, certo? Aí você escolhe um desses daí Certo Agora aqui Abas avançadas Configuração avançada é o seguinte Correção de operação Notificação de memória baixa Otimizador de carga Na tela de bloqueio E usar uma tela de bloqueio do aplicativo Eu não gosto Certo? Sinceramente não gosto Que ele bosta, ele não tem nada a ver Mas se você gosta Você clica Ele vai pedir autorização Pra você, ó Aí você vem aqui E ativa E usa, certo? Então é a mesma coisa Os outros que eu te mostrei lá Você vai vir aqui e ativar Eu não curto Mas aí é do gosto Agora aqui Método de gatilho Você pode escolher uma bolinha no canto Ou deslizar A partir de onde você escolheu o ponto de gatilho Eu prefiro deslizar O pontinho branco Fica uma bolinha incomodando Não gostei Posição da área Você tem Esse leque de escolha Que você pode escolher Um canto ou outro Os dois E também A largura que fica A acessibilidade, ó Certo? Aqui é só um filetinho Que é maior Que é maior Ou só um canto Só aqui, ó Você testa, gostou É isso aí, certo? O tempo que ele vai arrastar Se você quer, tipo assim Usar na launcher Ou em qualquer aplicativo Sei lá, você tá no face No whatsapp Você arrastou E aí ele aparece Agora você tá no jogo Alguma coisa não aparece Então você marca outra opção E eu sinceramente Deixo em todas Porque eu gosto E agora Se você quer o interagir Que ele coloca tudo misturado Ou nos recentes Ele vai juntando lá O recente aqui, ó Os recentes que você usou Ele adiciona aqui na abinha Então você usou O recente Ele vem tudo por aqui Eu prefiro assim Mas aí, como eu falei Eu gosto Janela flutuante Mesmo esquema Fica uma bolinha aqui Com a janelinha Mostrando o buster Se você quiser Informação do clima Essas coisas O painel de hora Eu acho muita tralha na tela Se você gosta Você marca Eu não gosto Eu desmarco, certo? E aí Se você gostou do aplicativo Você vai lá Da estrelinha Na play store E desbloquear Ele pra você Usar O pro Que eu Sei lá No vídeo Necessidade do pro E agora sim Vamos configurar aqui Você escolheu Algum tema Depois do certinho Aqui na aba Recente Ele vai colocar Os recentes que você usou Aqui os aplicativos Que você quer Deixar em Faço acesso Vai estar Essas bolinhas transparentes Você clica nelas E você escolhe Um aplicativo Escolheu Ela vem aqui Ah, quer tirar Um aplicativo Você segura Um pouquinho marcado Aperta o X Ela sai fora E assim você pode Escolheu outra Escolheu outra Deu ok Ela vem E na aba De configuração Que tem aqui Wi-Fi Bluetooth Deu calculador Você vê Um pontinho branco Mesma coisa Você pode adicionar Para pesquisar Ficar o Q Ela vem para aqui Quer tirar alguma coisa Opa Quer tirar alguma coisa Aperta o X Ela solta Certo Então ela é bem Customizável Bem mesmo Bem fácil acesso Você pode deixar Em qualquer canto Da tela Eu adorei Esse aplicativo Tipo usei Uma vez Aí não paro mais Sabe Por isso você acostuma Você não quer mais outra coisa Então Eu vou até mostrar Aqui outro tema Para vocês Vou colocar outro tema Aqui Configurações Temas Local Outro tema Aqui Colocar Isso aqui Aplicar Ó Certo Então você usa assim Fica do seu gosto Ah não quero esse Isso aqui Aplica Aqui vai Então você vai escolhendo Qual que você gosta mais E aí deixa Vai baixando o outro E assim vai Espero que tenham gostado do vídeo Entre por a companhia Des変 중 Compartilhe com os amiguinhos E Bartó Diana Tchau, tchau.